E acabou aqui em casa a maratona do Batman com os dois filmes do Nolan. Tudo com preparação para o Batman Cavaleiro das Trevas ressurge. E putz, são dois filmes muito irados e eu quero saber quem aqui tá empolgado pra ver Batman! Bora pro cinema, bora galera, bora! Batman Begins e Batman Cavaleiro das Trevas foram dois filmes que foram meio complicados pra que eu gostasse. Até Batman Begins principalmente. Gostei dos dois filmes, saí do cinema achando, assim, foi legal, mas... Mas é, não é aquele negócio que explodiu minha cabeça e me deixou maluco. Não sei se era o hype, não sei se eu tava esperando alguma outra coisa. Mas foram filmes que eu gostei à medida que eu fui assistindo. Hoje em dia eu vejo que são dois excelentes filmes, mas que na primeira assistida não consegui me empolgar tanto. Pegando isso, mais o fato de que esse ano nós temos grandes estreias, Basta o Cavaleiro das Trevas ressurge, veio ali na minha lista, filme que eu sabia que ia ser um filme muito bem feito, um filme muito bacana, e que eu ia assistir logo na estreia, mas eu não tava com aquela empolgação. E aí veio Vingadores, um filme que foi legal, mas que pra mim teve muitos programas que me incomodaram, e o Homem-Aranha que foi um total fiasco. Eu comecei a falar, putz, cara, tem que ser o Batman pra salvar agora esse ano e seja o grande filme até a estreia do Hobbit no final do ano, que esse sim vai ser o filme de 2012, sem sombra de dúvida. E eu vou te falar, cara, Batman Cavaleiro das Trevas ressurge é um espetáculo. E espetáculo é uma coisa que o Christopher Nolan sabe fazer. Eu pego ele e coloco do lado do James Cameron e do Steven Spielberg como os diretores que sabem construir excelentes experiências cinematográficas. Porque esses filmes dos caras devem ser apreciados na maior tela que tiver, com o melhor som que tiver, porque é tudo tão grandioso, é tudo tão bem feito, é tudo que aproveita tão bem aquele ambiente do cinema, que é impressionante, você vê em casa e não é a mesma coisa. E o Nolan parece que ele é um cheater, o cara parece que ele sabe, ele tem todos aqueles fios ali que ele tá conduzindo e ele sabe conduzir com precisão cada ponto do filme dele. Ele sabe levar cada ponto do filme, onde vai subir a música ali, onde vai descer o enquadramento, onde vai ter o corte, onde vai ter aquela fala. É impressionante, é impressionante. Eu acho ele um excelente diretor, um cara que faz blockbusters, mas que com conteúdo. Então, cara, eu acho que o trabalho dele nesse filme chegou à excelência. E pra embalar toda essa perfeição técnica que é o filme do Nolan, nós temos uma trilha sonora do Hans Zimmer, que é um desbunde. Eu comecei a ouvir, quando eu comecei a ficar ansioso pelo filme, eu comecei a ouvir a trilha sonora, eu ficava imaginando, falei, caraca, cara, isso é muito épico. Você sente o nível de grandiosidade do filme só pela música. Pra mim, cara, Hans Zimmer, matou a pau, cara. É Oscar, é Oscar, fala sério. E casando com essa parte técnica, com essa trilha sonora sensacional, nós temos um elenco afiadíssimo. Um grande destaque, obviamente, é o Christian Bale. Tava bacana no Batman Begins, Batman Dark Knight melhorou, e agora nesse filme é o ápice dele. O cara mostra todo aquele fardo que o Bruce Wayne carrega, aquela coisa de, eu tinha a missão de me tornar um símbolo e de passar uma mensagem pro povo de Gotham, mas eu tinha que fugir por causa do Harvey Dent e tudo mais, e não completei ainda a minha missão. Ele manda bem não só nas cenas dramáticas, como as lutas com o Bane, que são muito brutais. A luta final, né, o grande ápice, é de uma energia. Tu bate, tu vai junto com ele, cara. Você embarca muito com o Batman, cara. Você quase sente o Batman e fala, cara, vamos derrubar esse cara junto. E tudo isso por causa da atuação do Christian Bale. E pra complementar, o Michael Caine me impressionou, fazendo ali um contraponto perfeito com o Bruce Wayne, sendo aquela figura paterna que ele sempre foi, dessa vez aqui, muito mais presente. Ele protagoniza duas cenas que, pra mim, cara, foram extremamente emocionantes. Eu quase chorei no cinema. E claro, como a gente não poderia deixar de falar, Anne Hathaway, que ninguém acreditava que poderia ser uma excelente Selena Kyle, né, Selena Kyle barra mulher gato, tá aí, cara, provou. Eu sempre adorei ela, achei ela uma gracinha, ela é uma boa atriz, ela é linda, mas eu também tinha medo de que ela seria uma boa Selena Kyle. E, cara, logo na primeira cena, ela já mostra o que veio. Isso é muito parte do trabalho do Christopher Nolan, porque também ninguém acreditava que o Refleger seria um bom coringa, e foi o que foi. E agora tem Anne Hathaway também provando que é uma Selena Kyle que a gente deveria ter confiado no Nolan. Ora, Ricardo, poxa, o filme tem tantos méritos, então ele é nota 10? Não é nota 10, o filme tem uns problemas. Eu também tenho que dizer que a Marion Cotillard, porra, fala sério, ganhadora do Oscar, tá patética. Não só a personagem dela, eu achei fraquíssimo, fraquíssimo nesse filme, muitas interpretações, super carnastrona, toda... Nossa, cara, eu esperava muito mais dela. E também da trama desse filme, da grande ameaça, da grande missão do Bane em relação ao Batman, em relação à Gotha, que é, basicamente, a do primeiro filme. Dá um repeteco aqui, então algumas coisas não são tão originais, não tão inventivas como no Cavaleiro das Trevas, e principalmente, me incomoda muito como algumas cenas se estendem além do que deveria. O filme tem 2 horas e 45, cada cena, nenhuma cena desperdiçada, mas talvez elas poderiam ser um pouquinho mais curtas. Eu acho que, no final do segundo ato, já pro terceiro, onde as coisas já vão caminhando pra culminar no final épico, acho que ali acaba ficando um pouco arrastado demais, um pouco maçante demais. É aquela coisa, você não quer que o filme acabe também, porque, né, é o final, mas chega um ponto que você fala, vai, avança, eu quero ver até onde essa história vai dar. Então aí eu acho que o filme peca um pouco. E também no grande final dele, no grande arco dele, onde tem grandes revelações, onde você tem uma revelação de mais uma ameaça, e essa revelação é feita de um jeito bem canastrão, bem clichê. Alguns vão ver isso como homenagem, vão ver como, ah, nossa, é clássico, igual as séries do Adam West. Ok, tudo final, na verdade, todo o grande ato heróico do Batman lembra muito isso. Falando do Bane, que pra mim é um problema nesse filme. Vamos deixar claro uma coisa. O Bane é um vilão de segunda categoria, tá no mesmo nível do espantalho do Hazal Buu. Ele tem um papel importante, ele é bem construído, ele é bem desenvolvido, o Tom Hart tá excelente, eu gosto muito dele como ator, o cara tá gigante. Se a gente for comparar aqui no filme anterior, nós tivemos o Coringa, que além de ser um puta vilão icônico, virou quase que um dos maiores vilões da história do cinema, com a incrível atuação do Heath Ledger, eu acho que talvez nesse filme nós deveríamos ter um vilão um pouco mais forte, um pouco mais conhecido, talvez, do grande público. E uma das coisas que tem de pior no Bane é a voz dele, o cara tá longe, a voz dele tá aqui, ela não tem uma presença no espaço, ela me lembra muito Darth Vader, a voz Darth Vader, só que, pô, o Darth Vader é o Darth Vader, né? Aliás, até o Bane, ele tem umas atitudes meio Darth Vader de enforcar os subordinados dele, matar, sabe? Eu achei meio galhofa. Ele, o Tom Hart tem um sotaque inglês muito forte, e eu pensei que ele fosse dar uma amenizada, mas tá muito carregado. De tudo que eu falei do Batman Cavaleiro das Estrelas de Ressurge, pelo menos foi o que eu mais gostei, é a solução que o Nolan encontrou pra fechar a história que ele tava querendo contar nesse filme. Porque hoje em dia a gente fala muito em reboot, e depois dos Vingadores tem aí a promessa de um filme da Liga da Justiça pela Warner, que eu acho bem sacal. E o Nolan foi lá e tirou uma solução da cartola dele, arrumou um jeito de encerrar a história do Bruce Wayne que ele tava querendo contar desde o Batman Begins. Parece que os três filmes foram escritos juntos, que ele sabia exatamente a história que ele queria contar e pra onde ele queria ir. Em contrapartida, deixa uma puta porta aberta, e eu posso te falar, eu gostei pra caramba. Pra mim, como eu falei, é um dos pontos altos assim do filme. Eu gostei demais, terminou a projeção. Falei, cara, não, 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 acabou, coloca outra fita aqui, eu quero ver esse filme agora. Eu quero ver o 4 agora. Bato palmas pro Christopher Nolan, ficou muito, muito bom, cara. É a graphic novel dele. O filme tem esses defeitinhos que eu também já citei, não é um filme perfeito. Não, é uma nota 10, é uma nota 9, que é uma puta nota boa. Mas eu acho, cara, como um todo, o filme é fantástico, cara. O filme é sensacional. Saí do cinema pulando, vibrando. Já assisti duas vezes, quero assistir uma terceira, e assim que sair o Blu-ray, cara, vai ter pré-venda, vai estar numa posição cativa na minha coleção, porque é um filmaço, cara. É um filmaço. Christopher Nolan é o cara. Promoção do Território Nerd. Quer ganhar esse Blu-ray do Batman Cavaleiro das Trevas? Então, clique aqui e saiba como participar.